e passamos por detector de metal e já estamos dentro do poliseu só para desobedecer a mulher gente, olha só as entradas para dentro do sol pronto, você está onde os leões faziam a festa sanguinária aqui, era tudo fechado por cima, ali dentro do chão deu para vir de elevador eu não vou estar falando muito, só vou registrar as imagens aqui as pedras tem os nomes com as escritas da época estava muito baixo só o poliseu, tem o museu dele aqui só o museu junto sim sim do E aí as escadas que tem mas é bem desgastado Luiz Luiz Tu gosta né Tem tempo Parece que gosta Luiz 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 Boa Toda a sua vida ali olha era em baixo na mão Um piso, dois, três, quatro Estamos dentro do coliseu É muito lindo cada trechinho eu estou passando e registrando mas estamos agora mais falado o vídeo do que só a imagem estamos dentro do Coliseu em Roma olha a largura pessoal você está dentro do local que foi feito há dois mil anos mais ou menos dois mil e poucos anos olha onde que eles estão restaurando olha as pedras foi a última parte construída do Coliseu tamanho do Coliseu altura 52 metros assim nessa posição 186 metros e a outra posição só tem esses números aqui só tem esses números mas eu sei a outra é 142 já fez toda uma pesquisa anterior para a aula tem ligeiro tem essas essas mênusulas essas três mênusulas aí é onde aí é onde aí é os palos eu estou fazendo um rolé temos um pouquinho essa uma imagem mais embaixo lá está as madeiras vai por lá e tem tudo as pedras ali estão tudo escrita aqui aqui é onde ficava os radiadores e os animais presos embaixo até começarem a batalha aqui em cima daquela plataforma ali isso aqui tudo era uma plataforma única o coliseu por dentro cada corredor cada porta não